Uma das discussões mais recentes é a destruição e a falta de comunicação, internet, a destruição da banda larga por conta do desastre ambiental no Rio Grande do Sul. Qual que é o panorama que vocês estão vendo, especialmente na questão dos pequenos provedores? Bom, obrigado aí pelo interesse em falar sobre o tema, uma situação bem triste. A gente tem que entender de mais nada, primeiro geografia, né? Então, rede móvel foi afetada, mas por definição, as estações radio-base, elas estão em cima de topo de prédio, de morro. Então, eventualmente, foi afetado, faltou energia, mas agora com diesel você consegue restabelecer o serviço. Agora, isso é diferente da rede fixa, porque você tem rede de acesso, construções que estavam em encostas, então, rede de longa distância, backbones, que sofreram interrupção, rompimento por conta da queda de encostas. Tem uma estimativa de mais de 140 pontos de rompimento no estado do Rio Grande do Sul todo. Tem empresas que tinham redes de acesso em áreas de, como fala, de vales, em vales, e os números são mais ou menos o seguinte, 3 milhões e meio de acessos banda larga fixa no estado do Rio Grande do Sul, 1 milhão e meio desses acessos estão em empresas grandes e 2 milhões em PPPs. Existe uma estimativa, primeira estimativa, até meio grosseira, mais de 600 mil acessos, 30% disso, que foi completamente destruído. Justamente, acessos que estavam em áreas de vale, que veio a chuva, a água e levou tudo. Então, vai ter um enorme trabalho para reconstrução. Desde o momento, tem muito trecho debaixo da água. Houve essa discussão hoje no Conselho Gestor do Fuxi, de destinar recursos do Fuxi para a área que sofreu calamidade pública, que é o caso do estado do Rio Grande do Sul. Então, acho que isso é positivo. Uma preocupação que a gente teve colocando no Conselho foi justamente que esse recurso venha, mas ele chegue até o pequeno provedor. Então, vai ter que ter uma questão de governança importante, uma preocupação de governança, para que o dinheiro de reconstrução vá para quem tinha acessos de fato naquela localidade e não servir de um incentivo perverso. O dinheiro está disponível, subsidiado para construir em área que outro tinha rede. Então, acho que essa governança vai ser construída com os agentes financeiros, BNDES. Esse recurso, no primeiro momento, é reembolsável. A gente vai fazer um trabalho para o não reembolsável para toda a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Acho que esse é o trabalho em andamento. Nós estamos falando de provedores pequenos, é isso? Pequenos provedores. O estado do Rio Grande do Sul, se você olhar os dados da Anatel, acho que são 20 operadoras que têm 50 mil acessos ou mais. Eu não tenho número daquelas que estão abaixo de 50 mil acessos, mas gente que operava só no estado do Rio Grande do Sul, o impacto é muito diferente de quem opera em mais de um estado, tem outras fontes de receita. Isso tem que ser considerado nessa agenda de reconstrução. E eu menciono isso porque isso implica, apesar de haver recurso, uma dificuldade natural de um provedor muito pequeno chegar nesse dinheiro. Exato. Vai ter um trabalho da associação local, a gente está trabalhando junto, todo mundo tem abraçado a Internet Sul, a Nel, a Telcomp, a Bramult, a Brint, todo mundo suportando os colegas da Internet Sul, que acho que vão liderar esse trabalho de suportar os pequenos lá para conseguir acessar esse recurso. Então, de um lado, tem que ter uma diminuição de burocracia, no nosso entender, para chegar nesse recurso. Por outro lado, uma questão de governança maior para garantir que o recurso está indo para quem, de fato, tinha rede lá e reportava para a Anatel.